Venetinhos, parça, de novo o Sonic XZ tá perturbando a minha vida Eu vim aqui gravar um vídeo no computador pra vocês vim fazer o react E do nada tá com essa tela do Sonic XZ aqui no computador Parece ser a tela do jogo do Sonic XZ E eu faço de tudo, eu tô tentando fazer de tudo e não consigo tirar isso da tela do computador Eu tô aqui ó, ó, batendo, faço de tudo Não sai, Venetinhos, não sai Eu não sei o que eu posso fazer pra conseguir se livrar dessa tela Porque senão eu perdi o computador, parça Eu perdi, meu Deus, travou a tela, travou o computador nessa tela Tô ferrado, Venetinhos Agora eu não sei se o Sonic tá aqui, se o Sonic tá brincando comigo Ou se isso é um vírus que eu peguei no computador Se for vírus, o Venet tá ferrado Meu Deus, parça Como que eu vou tirar isso, velho? Pô, mas que bosta Ele fica falando eu não ainda, daí ele tá suando com a minha cara Falando que eu não vou tirar ele daqui Venetinhos, já sentei aqui no computador O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou jogar o jogo do Sonic XZ Pra ver se é isso que o Sonic quer que eu faça Vou jogar aqui, se acontecer alguma coisa O Venet volta a gravar pra vocês Então aguardem um minutinho que o Venet só vai ver o que vai acontecer aqui agora O que eu acho que o Sonic quer que eu faça É o Vinícius Gritando essas horas? Por que que o Vinícius tá gritando, Matheus? Assim, velho? Do nada Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Vinícius Ai, meu Deus O que que foi? Tem nada aqui? Eu vi um gato aqui Eu vi um gato aqui Eita! Eu vi um gato, eu acho que é um gato do Venet Eita, a porta tá aberta, maluco Não, o Jão, o gato do Venet Ô, Jão, cadê você, mano? Cadê o Vinícius? Será que o Vinícius que ele ficou? Ué? E ele? Jão? Vinícius? Cadê o Jão? O Jão tá aqui não Eita Ué Por que que o celular do Venet tá aqui? Ih, tá quebrado Ai, que susto Que que é isso, Matheus? É o Sonic XZ Mas o que que esse bicho tá fazendo aí? O celular do Venet aqui, ele gritou e o Sonic Ele tava aqui, Matheus Cara, o que aconteceu? Ai, ai, ai Cara, o Sonic O celular do Venet O Venet gritou e o Venet não O Venet tava aqui Ele tava aqui Mano Cadê ele, gente? Matheus, cadê ele? Venet Vinícius? Venet? Não, ele não tá na armada Como que? Como que acende essas luzes aqui? Eu não faço ideia, cara Eu não Vinícius? Mano, o que que rolou aqui, mano? Cara, o celular dele tava no chão Do nada E o Sonic, será que ele tá falando tipo um enigma com a gente? Alguma coisa? Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui Mas o que? Você só tá falando não, bicho Não tá fazendo nada no computador Cara, que medonho, velho Matheus, é você que tava com ele O que que tá acontecendo? Como que eu tava com ele? Eu tava lá com você? Maluco Mas tá, você agora E eu tava com ele Ele tava jogando Eu vim aqui agora, mas Ele tava jogando? O que que ele tá fazendo? Não, não sei Eu acho que ele tava editando o vídeo Maluco O que rolou? O que rolou? Venete? Vinícius? Vinícius? Eu acho que ele não vai estar aí Nossa, que bagulho estranho, velho Mano, que Cara, por que que Se ele saiu Por que ele deixaria o celular dele aqui Do nada? Fechei aqui Porque eu tenho alguma coisa Ele não tá me enxerando bem Ah, é O que rolou do gato? Verdade Cara, cadê o gato que tava aqui Falando nisso? Ele foi o que? Pra cá Eu vi Ai, gente Será que o gato subiu com o Venete? Ah, o gato entrou num portal também Gato O gato sumiu Não, ele entra lá embaixo Traz o armário Será que é um portal lá? Não tem nenhum gato aqui, não Não tem? Não tem nenhum gato aqui Ai, não acredito Tem alguma coisa misteriosa acontecendo Cara Toda hora que eu olho pra aquilo ali Eu tô num susto, velho Nossa, que bagulho macabro Matheus, como que o gato tava ali E de repente o gato corre pra cá O gato não tá mais O Leonardo Venete Que tá indo no chão Cara, será que a gente tem que jogar? Tentar jogar o jogo do Sonic? Pra, sei lá Às vezes jogando o jogo A gente, não sei Olha, calma Muito tarde Busca ele Eu tô morrendo de sono Cadê o Venete Cara, nada acontece Nada acontece Eu não sei Ele não ia ficar sem o celular Ele não ia Ele nunca fica sem celular Ah, mas eu vou pedir ajuda Cara, ele não sai dessa tela Nada que a gente aperta Ele não sai dessa tela Renicia, renicia Eu ouvi também Cara, o que tá acontecendo? Mano, o que que tá acontecendo? Ah, meu pai Não derrubou Eu abro o quarto? Não tem nada Não tem nada aqui Será que ele foi, sei lá Abduzido? Só tem as coisas que estão mudando Meu Deus Venete? 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 Fechei a cama O gato O gato sumiu Ele deve estar embaixo da cama Não tá embaixo da cama Bom Mano, isso aí está muito estranho Venete? Venete? Cara, ele não tá em lugar nenhum Mas e se a gente tentar, sei lá Jogar o jogo do Sonic Às vezes ele aparece O gato tá num portal E o Google Ah, o Venete só tava no banheiro Só esperar ele sair agora Como assim não é o Venete? Não foi o Venete Tudo bem, não era o Venete É o pai É o pai É o pai do Venete Era o pai dele Não, tá Tá tudo bem Cara, mas eu tô pensando Se ele tava com a tela do Sonic E-X-E lá O Venete não tá aqui Só o pai do Venete Se ele tava com a tela do Sonic E-X-E Será que ele tava jogando o jogo? Pera Eu tô passando mal É a alergia do gato Como que a porta abre E ele tá mexendo nos pratos Ao mesmo tempo Eu não sei Eu não quero brincar mais disso Vambora Cara, eu acho Eu tô com a teoria Que se a gente, sei lá Jogar isso daqui Meu Deus Que susto, o gato Eu achei o gato Eu achei o gato Cadê o gato? Ó o gato Eu achei o gato Será que o gato não é o Venete? O Venete virou gato O gato tá um cara É assustado Gato, você é o Venete? Não Ó o barulho, Matheus Meu Deus Apagou a luz Você tá zoando comigo Não vou Deixa a porta Não vou, não vou Mas eu não vou Deixa a porta Mas eu não vou Não vou Não, não, não Ai, eu tô me dando Desespero Não vou Eu não vou Eu tô com a teoria Que se tava O Sonic E-X-E aqui aberto Se ele tava jogando isso Será que se a gente jogar Ele aparece? O gato sabe de alguma coisa Cara, eu vou tentar jogar esse negócio Olha aqui, ó Olha aqui Agora eu tô toda arrepiada Olha isso aqui Você é louco Não é nada Dá arrepio, né? Pra essa foto mesmo O mal tá funcionando Pelo menos Será que se der pra jogar? Eu não desliguei a luz do corredor Ela tava apagada E você escutou um barulho? Eu ouvi Tenta ver onde que ele tá De novo? Você ouviu? Ai, eu tô com medo Eu tô volando Ai, tu doeu nessa casa Que susto O que é isso? Mano, o que que aconteceu? Onde você tava? O que aconteceu? Eu tava no lugar Porque tinha um Sonic Correndo atrás de mim Era um lugar colorido Parecia um jogo Eu tava correndo Muito assim Eu olhava pra trás Sempre tinha um Sonic Correndo atrás de mim Ai, do nada Eu caí daqui de cima Parece que aqui é um portal Não sei Eu só caí Bum Vinícius Já preciso descansar agora Vem cá Senta ali Na cadeira Vai lá Vem cá Vem cá Dentro